A torcida Celeste marca a presença mais uma vez na esplanada do Mineirão. Dessa vez doando água para a cidade de Mariana. Semana passada, a China Azul lotou três caminhões donativos para a cidade de Mariana. É isso aí. A torcida que sempre marcou presença nas arquibancadas, dando um show, agora também dá um show de solidariedade fora delas. Eu sou de Patinga com a minha família e a gente está vendo o sofrimento que é a falta d'água desse transtorno todo lá em Mariana e, consequentemente, lá em Valadares, onde a gente tem bastante pessoas queridas e que estão numa condição humana de necessidade de ajuda. Eu acho que o cruzeirense tem que apoiar mesmo, como sempre fez, e abraçar essa causa humanitária que eu acho bacana demais. Eu vi a campanha no meu Face, o William pedindo e estamos aí ajudando. Estamos aqui agora com o Luiz e com a Luísa. Luiz, qual é a importância da torcida abraçar essa causa? A torcida do Cruzeiro, eu acho que não é só dentro de campo que a gente vai apoiar o time. Eu acho que a torcida tem que fazer um papel de o que tiver de fora. Valadares precisa da gente, a gente que vem aqui apoiar o time. A gente pode apoiar um pouco o pessoal de fora que está precisando, a gente que tem uma condição boa de vir. A gente tem que pensar um pouco nos outros, ainda mais agora, que é uma situação de emergência. A gente talvez pensar menos na gente e mais na solidariedade. Eu acho que o principal é isso. Torcida Azul, um show de solidariedade? Fala, Luiz. E eu acho também que o Cruzeiro não pode parar de ajudar, porque o Rio 12 está morto. Não vai ser só Valadares que vai precisar de ajuda. Eu acho que a torcida tem que apoiar o Cruzeiro para ajudar sempre em todas as situações. Bom, gente, eu sou de Valadares e região. Eu gostaria de agradecer aos torcedores do Cruzeiro que fizeram mostrar essa força na solidariedade, essa força de coração. E levamos água para Valadares simplesmente por causa da torcida do Cruzeiro, que é forte, que é a massa azul, que mostra o seu tamanho também na solidariedade. Gostaria de agradecer muito a vocês. Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer.